Acabei de vir da América, vocês não estão muito bem a ver aquilo como é que é? Aquilo é muito diferente, aquilo é mesmo espetacular, aquilo é como se fosse, é como se fosse a América. Para começar ninguém se entende naquela terra, as pessoas estão sempre a dizer disparados e falam tudo em inglês. Aliás, a única coisa que eu vi lá escrito em português eram os sinais de stop. E aquilo é tudo de, só para vocês verem. Então, eu saí do avião, que a deslação chamam de aeroplane, E estão lá os meus prêmios com cartaz a dizer, Welcome Elder. E como é que é? Welcome Elder. Ninguém me come, são Miguel e era aqui que me venham comer. Depois disso, a gente vai para o carro e vai para a autostrada. Que lá se chama raio, é? E pedi logo o meu prêmio para me deixar no McDonald's. A gente chega lá e peço um Big Mac. Eles perceberam logo. Depois viram-se para mim e fazem um sinal a perguntar o que é que era para beber. E é a Coca-Cola. E o empregado vira-se. Be a small. E é, não há bi nem small. Há Coca-Cola. E ele sempre com a mesma pergunta. Be a small. E é, ah, mas pô, pode ser uma Sprite. E ele faz-me sinal de o quê? E é tudo contente, espetacular, ele percebeu. Até que ele pergunta. Be a small. E aqui me usam vírgulas a seco. Mas era sempre assim, sempre que eu ia comer, era sempre a mesma coisa. Por exemplo, eu fui um coxar num tinho de ano e eu pedi os talhares. E ele não percebeu o que eu disse. E então expliquei mais devagarinho. Garth e faca! E ele responde muito bem. Faca you! E esse que é louco, como é agora a faca eu? É só alguma faca ou quer ver que está a comida com os dedos? E aí desisti e fui uma pedona-nos outra vez. Di mais um hambúrguer, mas para evitar discussões, pedi de vez um small. E o gás, em vez de me dar um small, dá-me uma Coca-Cola muito pequena. No segundo dia, eu fico nos seis belezas naturais. Pô, os bares e faz tic tac, já sabe. E eu fiquei a saber que na América os homens são todos piores do que eu. Sempre que eu meti a conversa com uma bezuga, ela virava-se para mim e dizia. Há piores! E eu dizia. Ah sim senhora, muito piores. E elas iam-se embora. Mulheres sérias naquelas Américas. Quando não diziam-me que há piores, diziam-me que era muito mego. E eu chegava perto de outra bezuga e dizia. Halo! E ela. E eu me go. E eu. Claro. Nem me go. E eu venho de outra que se virou para mim e disse. You must go. E aparente me estigou. Agora. Se ainda te choteca às cinco da manhã. Que a gelada diz em três o'clock. E fomos para nada no café. Aquilo parecia que estava a fechar, mas eu senti-me. E o empregado mal me vive logo a correr. E disse-me. Too late! E eu. Não, não. Just one late. Oh! Mas se vieram os dois de cada vez. Oh! E esperei, 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 esperei. O gajo só me atende a noite, dia de manhã. E não sequer me trouxe o leite. Trouxe-me café. E é bom. Mas tenho que pagá-lo. Tirei a carteira para dar o dinheiro e vira-se o empregado para mim e diz. Coffee free! E eu disse. Não senhor! É um coffee quente que é que quero pagar. Qual coffee free? E ele. Coffee free! E é, amigo, how much dollars? E ele. Se pisesse-te que café estava free. E é, ah, pera, não tem paciência. Tirei 5 dollars me ti na mesa. E ele. Se se mais nem menos. E se entrepente. E! Too much! E é, comete much! E percebi logo que é que ele queria. E ele. Pensé-lo cá para mim. E não se adexes. E é fixe que me prendi com as meninas na txerpeteca. Olhei para ele e disse. Apioche! E fim-me embora. Não é interessante. Já estava lá 4 dias. E ainda não tinha comido nada de jeito. Vi um restaurante. Entrei e sentei-me. Fiquei à espera que a empregada chegasse. Quando a empregada chega. Vê-se para mim e diz-me muito sério. Buffet? E é, como é que fazes-te agora? Não me estás a cheirar nada? Mas puu, ganda porca! Mas a bota final foi na casa de minha prima. Os rapazes estavam lá e deixaram-o aqui para qualquer coisa no chão. Seixaram a casa para ir a tudo. Vem a mulher de minha prima aos gritos e pede logo. Traz-me uma vaca michelena. E é, epa! Espera aí, o que é isso? É que se já é mal suficiente chamarem uma vaca de michelena. Ainda pior é obrigarem a vaca a limpar a casa. E ainda dizem que a gente nos Açores é que explora as vacas.